A minha camisa 10 da moda é estilo esporte, tem a camisa do meu time do coração, além da sua família, tá toda na torcida, a sua, a minha e é o melhor. Além da moda esportiva, tem a moda tradicional, calçadinhos, bermudas, shorts, blusas, moda íntima e o super paredão de 20, qualquer peça a 20 reais, no atacado e no avarejo, é estilo esporte. Ali na Cândido Mendes com Guaracim Nunes no centro, ó, e nos cartões até 6x sem juros, hein, a minha é estilo esporte.